É sempre assim, um estopim, meu coração. Tem dó de mim, eu já perdi, a afinação. Meu peito assim, bate ruim, recordação. Farra do boi, entre nós dois, sangue e ficção. É mesmo assim, um estopim, minha emoção. Pena de mim, eu te pedi, fascinação. Meu peito assim, bate ruim, recordação. Farra do boi, entre nós dois, sangue e ficção. Eu sei que todo papo de amor sempre tem um novo bem. Mas também sei, que todo caso de amor sempre tem um sofredor. É sempre assim, um trampolim, a taça do amor. Entre encher, nos faz beber algum de sabor. Meu peito assim, bate ruim, recordação. Fara do boi, entre nós dois, sangue e ficção. Eu sei, que todo papo de amor sempre tem um novo bem. Mas também sei, que todo caso de amor sempre tem um sofredor. É sempre assim, um trampolim, a taça do amor. Entre encher, nos faz beber algum de sabor. É sempre assim. Tchau. 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 Tchau.